Música 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 a gente já tem a ideia de que a bateria é muito bom não existe nada em qualquer coisa é o que a gente tem que fazer todas as ações de bateria são muito bom para fazer o que a bateria é muito bom para que você possa poder fazer o que você pode fazer a bateria e você pode fazer o que você pode fazer a bateria é muito bom então vamos ver a bateria o sombra também o sombra o sombra não vou dizer se você quiser usar o vídeo não vou fazer o vídeo como vocês acham o sombra a câmera a câmera o sombra a câmera a câmera a câmera está tudo mas não disse o que é a câmera é a câmera o sombra o sombra a câmera eu acho que é a coisa que tem que fazer E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 ou se você pode criar um vídeo se você quiser um vídeo eu também vou te dizer que não vou te fazer esse vídeo só que você tenha feito um documento e você pode criar um documento ou uma informação e você pode fazer o documento e você pode criar um documento ou fazer uma informação ou uma informação você pode fazer o documento Eu espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de se inscrever e se inscrever no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo